Acavalho! Verdade, verdade, quem me fez sofrer E só me restou saudade que é difícil de esquecer O meu coração está vazio O amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Pois eu não me canso de esperar O meu coração está vazio O amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Pois eu não me canso de esperar